Toda pescaria tem que ficar atento a isso aqui, presta atenção. Olha aí, cai na água pra ver. Vamos ver. Coisa louca. Sempre no costeado, né, é a nossa chance, né, nesse costeado aqui, ó. Vamos tocar aqui. Vamos ver, ó. Aí, vamos ver. Vamos ver. Olha lá, o que eu falei. O que eu falei? Vamos virar o bote lá. O bicho deu o bote lá, mas errou. Estava ali. Vamos tentar de novo. O bicho está ali, hein. Ou estava, né? Vamos ver. Aí. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. Agora não veio. Mas ele deu o bote. De novo. Entrou. O que eu falei? O que eu falei pra vocês? O que eu falei? Olha ali, ó. O que eu falei pra vocês? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aí, pessoal. O que eu falei pra vocês? Olha aqui esse lago, ó. Cheio de estrutura. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Falei que ela ia se botar. Eu falei pra vocês. É o hotel do bicho. É o ambiente dele. Não tem conversa. Né? Que coisa linda. Olha aqui, ó. Olha aí. Que lindo pra ele. Se bocou. Mas ela ficou. Bem no cantinho ali, ó. Certo? Vamos lá. Vamos soltar ela. Segura aí. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, hein? Vamos lá. Vamos soltar ela. Manda pra vida. Olha lá. Vai, bebê. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Olha lá. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai lá. Te manda. Vai. Vai. Ali, ó. Foi pra vida. Vamos lá. Olha ali, ó. Tinha gente aqui embaixo, ó. Olha aqui. Tinha gente aqui embaixo da estrutura. Se foi. Só viu o movimento ali, ó. Bem aí, ó. Que pegada. Tava aqui embaixo, hein? Tava aqui embaixo. Pessoal do céu. Que pote que ela deu. Vamos buscar ela. Vamos buscar ela. Calma aí. Que lindo bicho, pessoal. Que linda traíra. Monstra. Monstra, 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 monstra. Vocês viram aí? Que bote que ela deu, hein? Ah! Nossa. Nossa. dois botes eu levei antes aqui. Que bicho danado. O bicho está embaixo. Tem movimento aqui embaixo pessoal. Embaixo dessa estrutura aqui. Vamos ver se a gente vai dar sorte. Fica ligado. Vamos ver. Elas erram o bote né. Elas erram o bote pessoal. Elas erram o bote. Mas elas vão entrar. Elas estão lá em. Elas estão dando ataque lá no aberto. Lá adiante deu um outro lá. E a sapaiada está como. É uma cantoria só. Vamos lá. Lá adiante. Lá buscar elas lá. Vamos lá gurias. Parece carro de Fórmula 1. Vamos lá. Vamos ver. Fica de olho. Nossa tentativa aqui na superfície. Eu já percebi alguns movimentos na água aqui. Então vamos ver se a gente vai ter algum ataque de superfície aqui tá. O dia hoje aqui. Não está tão frio. Acho que vai entrar um sol aí. Talvez elas começam a emergir. E a gente tem uma chance maior de captura na superfície. Vamos nessa. Vamos lá. Fica ligado aí. Não sai da tela. Bastante estrutura aqui na beirada. Como vocês estão observando. E aí você sabe que é o hotel do bicho né. Ele se hospeda aí né. Então vamos ver. Vamos ver se alguém vai se. Se atrever. A atacar a nossa Zaraturba aqui. Fica ligado. Início da manhã. São sete e quinze da manhã. Então o dia está iniciando aqui. E já está iniciando. Uma temperatura interessante. Estamos ainda aqui no mês de julho. Rio Grande do Sul. Esse lago aqui. Esses lagos aqui eu não conhecia. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Entendeu. Então a minha investida hoje aqui. É meio a cegas né. Mas a gente sabe que. A gente tem informações que tem traíras nesses. Nesses lagos aqui. Certo. E a gente vai dar uma. Uma insistida. Uma Zaraturba Coral. Já já vou trocar. Vou botar uma outra cor. A gente está. Tentando identificar aí. Qual que é a preferida das meninas né. Que que elas estão afim hoje. Certo. E eu vou fazer isso. Agora. Já. Vamos lá. Vamos alterar aqui. Vamos botar uma Zaraturbo. De uma cor diferente. Vamos botar aqui uma. Uma laranja com preto. Substituindo pela cor coral. Vamos lá. Vamos ver se a gente. Com essa alteração. Muda. A nossa estatística aqui. Vamos lá. Vamos costear aqui. Olha. Vamos ver. Não é que se grudou. E não é que se grudou. Olha aí. Olha aí. O que que eu estou falando de vocês. Trocamos a cor. Botamos aqui uma cor laranja com preto. E o bicho entrou. Está vendo pessoal. Vamos soltar. É pequena. Cada ataque para a gente. É isso aí né. Vamos lá. Vamos soltar. Show de bola. Vamos conseguir. Vamos seguir pescando aí. Com essa laranja aqui. Vamos ver. Se a gente vai conseguir pegar mais. Fica ligado. Tchau. 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 Tchau.